Olá, bom dia pra você. Eu sou Mara Kenupi, hoje é quinta-feira, 7 de novembro. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. Governo arrecada 70 bilhões de reais com o mega leilão da sessão onerosa. Hoje, outras cinco áreas de exploração do pré-sal vão ser leiloadas. Senado aprova em primeiro turno a PEC paralela, que inclui estados e municípios no novo regime de previdência. E veja também, Ministério da Economia anuncia iniciativas para inserir pequenas e médias empresas no mundo das mudanças tecnológicas. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São nove horas e quarenta e cinco minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois da sessão onerosa, o governo vai leiloar hoje mais cinco áreas de exploração do pré-sal. Vamos direto ao Rio de Janeiro. Marcelo Castilho acompanha esse assunto e tem mais informações para a gente. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem. O leilão já começou e será o último do ano feito pela MP. A sexta rodada de partilha de produção espera a arrecadação de um bônus total de sete bilhões e oitocentos milhões de reais. Os cinco blocos colocados em disputa estão na área do pré-sal. Quatro na Bacia de Santos e um na Bacia de Campos. Assim como no leilão de ontem da sessão onerosa, a Petrobras também está usando seu direito de preferência por já atuar como operadora nas áreas oferecidas e demonstrou interesse em três dos cinco blocos. Para a MP, o leilão de hoje também será um sucesso, já que 80% do valor do bônus já estão garantidos. Eu acompanhei ontem o leilão da sessão onerosa e você acompanha agora na reportagem. A Petrobras saiu como a grande vencedora, ficando com 90% do campo de búzios, o mais cobiçado, num consórcio com outras duas companhias chinesas. E arrematou sozinha o campo de Itaipu. Já os campos de Atapu e Sépia não tiveram ofertas. O resultado final foi de 70 bilhões de reais. O governo considerou o resultado do leilão um sucesso. A União conseguiu arrecadar 23 bilhões de reais, o que pode permitir um orçamento menos apertado para 2020. Em palavras mais diretas, um orçamento descontingenciado para as pastas e, portanto, a máquina pública seguirá firme, seguirá com suas ações ao longo desse ano. Os estados vão dividir 5 bilhões e 300 milhões de reais. A mesma quantia a ser repartida pelos municípios. Já o Rio de Janeiro, por ser o estado produtor, tem direito a 1 bilhão e 100 milhões de reais. O plenário do Senado aprovou ontem à noite, em primeiro turno, por 56 votos. A 11, o texto base da proposta de emenda à Constituição, que inclui estados e municípios no novo modelo de previdência, a chamada PEC paralela. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação no plenário, antes de seguir para a Câmara. O presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão receberam a medalha da Ordem do Mérito do Ministério Público Militar em solenidade na Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília. A Ordem do Mérito da instituição é concedida a autoridades pelos bons serviços prestados ao Ministério Público Militar, à sociedade e ao país. Ao todo, 70 personalidades foram homenageadas. O governo anuncia hoje iniciativas para inserir pequenas e médias empresas no mundo das mudanças tecnológicas. Ao vivo de São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz tem mais informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, se reúne com o governador de São Paulo, João Dória, e o diretor do Fórum Econômico Mundial, Murat Somens, para tratar de iniciativas para inserir pequenas e médias empresas na chamada Quarta Revolução Industrial. A nova etapa da indústria será marcada pelo uso de robôs, inteligência artificial, integração da produção com sistemas sofisticados de comunicação e convergência de tecnologias digitais, biológicas e mecânicas. Em outras palavras, a indústria do futuro. O programa piloto será desenvolvido com 130 pequenas e médias empresas paulistas que vão testar uma nova abordagem de política desenvolvida pelo Fórum Econômico Mundial, pelo Ministério da Economia e pelo governo de São Paulo. Outras duas mil empresas se unirão ao projeto até 2021. E a iniciativa integra o projeto CITI, Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, que visa criar o Vale do Silício Brasileiro no estado de São Paulo e está em sua primeira fase de implementação. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Hoje, os brasileiros já se acostumaram a conviver com os venezuelanos e sírios que vieram morar aqui no país como refugiados. Para ajudar na vida financeira desses imigrantes, o governo lança uma cartilha. E quem detalha para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Olá, Mara. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha só, veja que interessante essa cartilha. Ela traz informações muito importantes. São orientações sobre como abrir uma conta bancária, realizar operações de câmbio, enviar e receber dinheiro do exterior e contratar operações de crédito. Além disso, ela traz orientações também sobre como reconhecer os elementos de segurança das cédulas do real. Essa cartilha vai ser distribuída em locais onde há grande fluxo de imigrantes e refugiados, inicialmente em português e espanhol. Depois, haverá versões em francês e árabe. E todo esse conteúdo vai estar disponível também online, nas páginas na internet do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Central e do Acnur. Nós já estamos aqui no Banco Central aguardando o início dessa cerimônia que está marcada para as 10 horas da manhã. Mara. Obrigada, Luciana. E agora um recado para os candidatos do Enem. Quem teve isenção da taxa de inscrição e faltou ao exame no último domingo tem que justificar a ausência se quiser ter direito à taxa gratuita novamente. A repórter Vanessa Leda explica para a gente agora. Oi, Vanessa. Bom dia. Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia a todos. É isso mesmo. Por algum motivo, faltou, tem direito a essa isenção da taxa de inscrição. Quer garantir essa taxa gratuita no ano que vem? Guarde todos os documentos que justifiquem a falta do estudante nesse ano. Serve, por exemplo, uma certidão de nascimento de filho, certidão de caçamento, certidão de óbito, de morte de parente, mas aí tem que avaliar o grau de parentesco. Vale também um boletim de ocorrência caso tenha acontecido um assalto, um roubo ou um acidente de trânsito, uma declaração de que você teve que trabalhar, mandado de prisão, atestado médico, caso você tenha tido uma emergência ou uma internação, enfim, todos esses documentos servem, esses e outros documentos servem como justificativa para você garantir essa taxa gratuita. Na página do participante, no site enem.inep.gov.br, dá para encontrar aí todas as informações e garantir essa taxa gratuita no ano que vem. Mara, é com você. Obrigada, Vanessa. Bom, e agora é hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Estamos na primavera e com muita chuva caindo do céu. Vamos ao nosso mapa. Em Boa Vista, possibilidade de chuva à tarde. Em João Pessoa, também pode chover. Em São Paulo e em Goiânia, pancadas de chuva. E em Porto Alegre, chuva agora de manhã. Agora vamos aos termômetros. Bom, em Brasília, mínima de 18 graus, máxima de 31. Em Salvador, mínima de 24, máxima de 31 graus. E em Manaus, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Estamos na Semana da Inovação. Dessa vez, o objetivo é discutir soluções para simplificar os serviços públicos para o cidadão brasileiro. A Semana de Inovação é mais uma etapa no processo de simplificar e automatizar os serviços públicos. A meta deste ano, que era tornar eletrônicos 400 serviços públicos, já foi atingida antes do prazo. São 24 órgãos e entidades com serviços digitais. Uma economia de mais de 350 milhões de reais para o governo por ano. Um exemplo de serviço digitalizado que uniu economia e facilidade para os cidadãos é a carteira de trabalho digital. Antes, emitir o documento custava 200 milhões de reais ao governo. Hoje, esse custo baixou para 31 milhões de reais. E agora, o novo empregado não precisa mais apresentar a carteira em papel. Basta informar o número do CPF ao empregador e o registro é realizado diretamente, de forma digital. Nós precisamos ter um novo serviço público. Um serviço público que entregue mais para a sociedade. Que faça valer cada real que nós arrecadamos, a gente possa retornar para a sociedade. O Ministério da Economia, a Embrapa, o Banco do Nordeste e a Controladoria Geral da União foram alguns dos órgãos públicos que receberam prêmios por projetos de inovação desenvolvidos. Este é o maior evento no setor público da América do Sul. A gente tem tudo nesse país para se transformar em uns principais, uns protagonistas no planeta. E trabalhar junto com os outros países. Sempre colocando o ser humano em primeiro lugar e lembrando sempre de fazer as coisas de forma sustentável. Com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social e com a preservação de todos os recursos que nós temos. E a nossa equipe continua na Antártica acompanhando os últimos preparativos para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz. Maurício de Almeida traz os detalhes direto do continente gelado. A base brasileira na Antártica, que vai ser reinaugurada em janeiro, fica num paraíso ecológico na ilha de Ray George. Por isso, essa natureza precisa ser preservada. Então, militares e cientistas brasileiros desenvolveram algumas técnicas para não agredir o meio ambiente. Por exemplo, na geração de energia, foi instalada uma mini-usina eólica e também colocadas placas para pegar a energia solar. Com isso, 30% do que é consumido pela base vai ser gerado de energia renovável. Todo o esgoto produzido aqui também será tratado para evitar qualquer agressão a esse meio ambiente. Afinal, o Brasil é signatário do Tratado da Antártica, que garante a preservação ecológica da região. Ser paraquedista é um sonho de muitos jovens que entram para as Forças Armadas. O diferencial desses militares é que eles são os primeiros a chegar em locais de combate. A gente vai conhecer agora, na casa deles, o Ninho das Águias. Dá só uma olhada. É no Ninho das Águias, na Vila Militar, em Deodoro, Rio de Janeiro, que são forjados os paraquedistas. Uma das tropas de elite das Forças Armadas, sentinelas do céu e da terra. Mas para conquistar o direito de usar um boot marrom, cap e grenar e as asas de prata, é necessário sacrifício. No centro de instrução, todos são voluntários. E eles têm que mostrar muita vontade em chegar até o final. Um treinamento duro. No pedestal estão as únicas três frases que os alunos podem usar. Nesta turma, 133 começaram. 21 pediram para ir embora. A terceiro sargento, Marcele, é a única representante feminina do grupo. Apesar de ainda ser em minoria, desde 2006, há mulheres pequedês. Desde que eu entrei no exército, sempre foi meu sonho servir e ser da tropa paraquedista. Claro que tenho um pouquinho de ansiedade e de medo, mas a minha vontade sempre foi saltar do avião. A oração do paraquedista diz, quero a insegurança e a inquietação. Quero a luta e a tormenta. Um, dois, três, um, um. A coragem é valorizada, assim como a fé. O protetor dos paraquedistas é São Miguel. Segundo a Bíblia, o santo que liderou o exército de anjos alados e venceu a guerra do céu contra o mal. Uma missão bacana e de muita garra. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.